Trocar o certo pelo duvidoso, eu até tinha feito um vídeo esses dias agora, falando sobre a transferência de Eliana para Globo, saiu de uma casa onde o ambiente é extremamente familiar, muitos ali apresentadores como Ratinho, Celso Portioli, foi uma gozação danada em cima da Eliana, que ela quis dar uma lacrada em cima de toda a situação, mas vejam como são as coisas. Ela está causando uma ciumeira danada em vários, vários personagens lá dentro da Globo, Angélica e muitos outros. Eu tenho realmente uma ótima oportunidade para todo mundo trabalhar com as redes sociais, trabalhar com o mercado digital, você que sempre sonhou em ter uma nova profissão, trabalhar em casa, ter mais tempo com a família, ter mais tempo para cuidar das suas coisas e ter uma boa renda, esse vídeo é para você, vejam. Eu tenho uma ótima oportunidade para a gente passar aqui, estamos novamente com aquele grande momento de ajudar as pessoas a conseguir trabalhar com o mercado digital. Olha que mensagem bacana aqui da nossa amiga Ana que eu estou colocando aqui para vocês, ela fez um desabafo aqui e assim como ela conseguiu, você também vai conseguir. Olha o que ela coloca. Gente, passei por um momento de mudança radical esse ano, minha família inteira dizendo que era maluca por trancar a faculdade de enfermagem e me jogar no novo mercado, mercado digital. Foi desafiador? Com certeza, mas só assim que vi minha vida mudar. Comecei a investir em novas oportunidades e me dediquei nesse novo caminho. Hoje ela já está ganhando 2 mil dólares por mês, trabalhando em casa, trabalhando na internet, com o mercado digital ganhando em dólar. Então a gente vai deixar aqui a oportunidade para todo mundo, você que quiser fazer parte, o endereço está bem aqui. Olha, uma dica, a minha esposa fez e realmente está sendo um divisor na vida da gente. Ela fez, está aplicando os métodos que ela aprendeu com o Tiago através da nova escola e está fazendo uma diferença danada. Principalmente em momentos como agora, a gente tem que buscar caminhos para fazer a diferença, meus amigos. Está bom? Está aqui o telefone logo abaixo do Tiago Gomes. É uma situação maravilhosa e para você poder aproveitar a sua aula logo após o vídeo, link está aqui logo abaixo. O link está aqui. Não perca essa grande oportunidade. Tiago Gomes é um dos maiores especialistas em finanças do Brasil. Eu tenho certeza que vai ajudar muito você e toda a sua família. E você pode colocar o filhão, pode colocar o esposo, o marido, todo mundo da família trabalhando junto, a coisa é melhor ainda. Porque uma coisa é fato, meus amigos. Essas pessoas, vem aí uma pessoa nova chegando, que pode ter mais brilho do que as outras teve. É assim nessa emissora. E o povo brasileiro não perdoou nem nas próprias redes sociais da Eliana. O Ricardo Feltrin, que é um dos maiores jornalistas que cobre o mundo desses famosos, comentou e falou a respeito disso tudo. E ele sabe tudo o que acontece lá. E por que a gente está falando a respeito disso? Porque essas pessoas que já têm de tudo na vida, mas, meus amigos, muitas vezes faltam o mais importante, né? Lealdade. Não que ela deveria permanecer no SBT o resto da vida. Mas imagina o Silvio Santos, que a mesma história de Raquel Scherazade acreditou na moça, fez a moça, tantos anos na emissora, e acabar trocando achando que a Globo é aquele mar de ostentação, vou ficar muito mais famosa. Já era famosa. Não precisava disso. O próprio povo dando a resposta. Porque dessa maneira, né? Uma hipocrisia danada desses militantes. Não ela que está chegando agora, mas os outros. A gente vê, na própria afeição da Eliana, que acabou fazendo um vídeo para o Fantástico, vai passar hoje na televisão, ela com um semblante triste. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ela não sabe o que a espera lá dentro. Eu vou mostrar a situação, né? Toda essa repercussão, porque esses personagens só pensam neles mesmo. Porque nós estamos vendo. Por que eu quis falar? Eles falam tanto em respeitar os direitos das mulheres e, óbvio, que tem que respeitar. Só que nós temos uma mãe. Uma mãe que está presa até hoje. Até hoje. Pelos fatos que aconteceram no dia 8. Ela nem entrou. Nem entrou. Lá nos locais onde teve a depredação. Lá, simplesmente escreveu uma frase. Perdeu o Mané. Que com uma água ali, com um jato d'água, foi lá e apagaram imediatamente. Está presa há mais de um ano. Mais de um ano. Tendo filhos menores de 12 anos. Coisa que até a tal da Adriana Anselmo, ex-esposa de Sérgio Cabral, conseguiu. É realmente lamentável. Vamos lá. O Ricardo Feltrin. Grande jornalista. Que cobre todas essas personalidades. Veja o que ele falou. Angélica. A turminha do amor. A turminha do amor. Olha só. Vamos ver aqui no Ricardo. Para fazer o seu saia justa. Que também causou muito problema lá no GNT. Quando descobriram que a Eliana não só ia para o saia justa. Mas seria a nova âncora. É a Eliana que vai cuidar disso. Certo? Então vamos ver o que acontece aí. Porque na Globo a ciumeira está grande. E tem um monte de gente aí. Estava falando em ressuscitar o video show que a Eliana ia assumir. E depois falaram que ela ia ficar no lugar da nossa querida Ana Maria Braga. E depois que ia ficar no lugar do encontro da Patrícia Poeta. E depois que ela ia para o Ed Casa. Bom, no sexto chute. Já pensou se ela vai. Já pensou se ela é contratada para ir para o multishow, gente. Já pensou o desânimo. Sabe o que está acontecendo? Eu falo para vocês. A mesma coisa que a gente viu muitos clubes de futebol fazer. Eles contratam jogadores bons de outros times. Às vezes nem para aproveitar no time. O que é a jogada, meus amigos? Para realmente aquele time perder aquela peça importante. Olha só o que está prestes a acontecer com a Eliana. A gente não desejava isso. Porque o SBT é uma emissora querida. Não vai ser tudo que eles vão falar e fazer lá que vai nos agradar. Mas é sim um ambiente familiar. Um ambiente que a gente sabe que tem família ali dentro. Diferentemente da Globo. O negócio deles é deturpar. Acabar com a sociedade brasileira para todo mundo pensar do jeito que eles querem. E posso garantir, viu? São os militontos lá dentro que acabam fazendo tudo que os diretores, os donos da emissora querem. Porque eles mesmo podem ter certeza que protegem a família deles. Olha o que ele fala agora a respeito, né? A turminha do amor agora. Angélica, né? A esposa de Luciano Huck. Olha aqui. Olha só o barraco. De repente a Eliana chega lá como a queridinha da patota global. O que que acontece? Já tem aquele buchicho, aquelas conversas, a boca pequena. Eu falo, ah, porque tem crase. Ó, ó. E aí ela nem pisou lá e já está todo mundo magoado com ela, né? Será que a Angélica ficou magoada? Que a Angélica saiu de lá de uma maneira, né? Da Globo, ela mesma falou que foi meio... Foi triste, né? Ela estava cansada, né? Disse tudo. Vocês estão falando que a Eliana é casada com o diretor da Globo. É verdade. Óbvio, meus amigos, né? Uma vê a outra, aquele deslumbre todo, tal. Pensa que estão felizes? Foi um dos maiores tiros no pé, né? E a gente observa aqui nas redes sociais da própria Eliana, o que o povo está comentando. Gente, eles acham que tudo na vida é... Dão de tudo, né? Pra poder estar nessa emissora. Vamos ver aqui o comentário, o que o povo está falando no próprio Twitter, ali repostado pela própria Eliana. O que o povo está falando? As pessoas não gostaram nada, né? Adeus, Eliana. Nunca mais vou ver você e suas marcas de suvaqueira. Que pena, não assisto a Globo. Infelizmente, perdeu o telespectador. Que pena, não assisto a Globo. Segurando o logo igual uma pokebola, referência. Pena que eu não assisto a Globo, lixo. Minha audiência você não tem mais. Foi pra Globo, pra mim acabou. Acabou, boa sorte. O povo está indignado. Por quê? A emissora não tem credibilidade. Não tem credibilidade. Ah, Fabiano, como não tem? Não tem. Não tem. A audiência que eles tinham, muitos anos atrás, não tem mais. Acabou. Foi realmente um baita tiro no pé. Porque, inclusive, ela vai ganhar até menos lá na Globo. Vai precisar vender merchan. E, dependendo da audiência pífia, do fracasso, é a coisa mais difícil. Porque a patrocinador quer audiência, meus amigos. Quer ver o produto deles sendo bem visto. Se nem o Bonner com o Jornal Nacional. Totalmente com uma credibilidade nota zero. E a gente sabe muito bem disso. Não adianta eles querem passar pano ou querem florear ela. Gente, quem lacra não lucra. Porque é a turminha do amor que está aí tentando boicotar ela. Ninguém gostou. Na boca pequena o próprio Ricardo Feltrin falou. Mas, sabe, às vezes a pessoa vem aqui no conselho. Vai, vai sim. É a Globo e tal. E deixar o SBT. Porque eles falam em respeitar o direito do próximo. E eles respeitam. Essa deputada aqui está agora sendo processada. E o Fux mandou a tal da Erika Hilton explicar a acusação leviana que ela fez contra a Michelle. Ela está envolvida com um cão no Palácio do Planalto. A Michelle foi lá na época que aconteceu o fato. Pegou um cachorrinho que estava ali nas dependências do Palácio do Planalto. Adotou o cachorrinho e tal. E depois descobriu que o cachorro tinha dono. O que a Michelle fez? Foi lá e devolveu com maior amor e tal. Que a Michelle tem isso aí. Mas realmente de cuidar dos animais. Mas cuidar de verdade. Não fazer igual a Inácia. Inácia aí que faz só para poder ganhar holofotes. E isso fica cada dia mais evidente. O povo vê. Não tem como mascarar. Ou se não, essas pessoas é uma perversidade em pessoa. Gente, eu falo aqui, por exemplo, o caso da Débora. A Débora é uma mãe que infelizmente esteve na hora errada, no momento errado. Não entrou nem dentro daqueles dependências do Palácio do Planalto. Daqueles locais da Praça dos Três Poderes em Brasília. Só escreveu naquela estátua da justiça. Perdeu o mamé. Você vê mães com crimes hediondos que saem da prisão porque tem filhos menores de 12 anos. Olha o crime dela. Perdeu o mamé. Perdeu o mamé. Faz mais de um ano que ela está sem... Ela praticamente viu os filhos presa só porque ela escreveu isso. Olha o que o advogado dela falou. Nos quase 10 anos que eu sou advogado, eu nunca vi uma situação tão tirânica, tão dolorida, quanto o que estão fazendo com essa mulher, Débora Rodrigues dos Santos. Não me importa se você odeia o Bolsonaro, se você odeia o Lula ou se você detesta os dois. Esse aqui é um apelo à sua humanidade. Essa mulher está presa há quase 500 dias. Desde março do ano passado. E longe dos seus filhos de 6 e 9 anos. E qual foi o crime que ela cometeu? Ela escreveu a frase Perdeu, mané, com o seu batom na escultura A Justiça que fica em frente ao prédio do SPF. Que justiça é essa? E antes que você a condene, junto aos manifestantes que quebraram tudo que viam pela frente em janeiro do ano passado, lá na Praça dos Três Poderes, saiba que ela não entrou em qualquer prédio público. Tá aí. Sabe por que a gente fica indignado com todos esses artistas? E a gente não consegue ter um pingo de empatia com eles nunca? Porque se eles realmente quisessem fazer justiça e fossem pessoas realmente íntegras, não somente esse caso, como todos os casos bárbaros que estão acontecendo na gestão de Inácio. O próprio filho de Inácio arrebentou a moça que era casada com ele. Eles falaram alguma coisa? A questão, se o bolso deles estiverem com muita grana, pode acontecer o que for com qualquer... Nem que seja a maior injustiça. Pra eles, tá tudo lindo. E é o fato. Compartilhe esse vídeo, meus amigos. Compartilhe no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Ajuda muito aqui o nosso trabalho. Se inscreva no canal, ativem o sininho. Fechou? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.